Eu sou o Voltaire Santos e você já está acompanhando o programa Conexão, o programa da Prefeitura Municipal de Itapes, sempre em parceria com a Lagoa TV. Bom, e depois de uma reportagem da Lagoa TV mostrando alguns problemas aqui na Praça Rui Barbosa, na pracinha onde as crianças estão brincando, hoje eu vou conversar com o chefe de gabinete, Guilherme Shinoff, para mostrar que após estes apontamentos, nessa parceria que a Prefeitura Municipal de Itapes faz com a população, os reparos já vão começar a ser feitos. É um trabalho coordenado pela equipe de engenharia, através do engenheiro Everton Oprach, juntamente com a Secretaria de Obras, que vai ser conduzido. E quem vai nos explicar como isso vai funcionar é o nosso chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Itapes, Guilherme Shinoff. Tu soube, né? Teve a veiculação de uma matéria feita pela Lagoa TV referente a problemas aqui elétricos na pracinha. Imediatamente nisso aí o prefeito Silvio, num grupo que a gente tem de WhatsApp de infraestrutura, participa a equipe de coordenação desses tipos de serviços, engenharia, obras, né? Nesse momento ele já passou a ordem direta para que a equipe fosse averiguar e ver qual que é a condição. Nisso esteve aqui o secretário de obras, Paulo Fernando, o engenheiro Everton Oprach, junto com o eletricista Júlio, averiguaram a questão da eletricidade. E aí hoje nos passaram um relatório, hoje pela manhã, que quanto ao isolamento de fios, está tudo normal. Não tem perigo nenhum, não tem fio desencapado, né? Mas claro que a gente sempre pede a atenção dos pais, que cuidem dos seus filhos, até porque uma criança é criança. Pode já vir, pode mexer, né? Mas mais isso, a equipe já deu uma reparada nas questões dos brinquedos, que tem que fazer alguns reparos e tudo. E já foi encaminhado à Secretaria de Obras para que sejam feitos esses reparos junto com a engenharia. E logo eles vão estar começando a dar uma qualificada aqui em alguma reparada junto aos brinquedos aqui da Praça Rui Barbosa. O que é mais bacana que o Guilherme Chinoff acaba ressaltando é justamente essa relação de confiança e transparência da Prefeitura Municipal de Itapes, juntamente com a sua população, os moradores aqui da cidade. O que eu estou querendo dizer com isso é ressignificar todo um modelo de transparência. Por exemplo, se tem um problema na sua rua ou algo que esteja incomodando você na sua casa, entre em contato com a Prefeitura Municipal de Itapes pelo número 36725200, que a equipe coordenada pelo Guilherme Chinoff, pelo prefeito Silvio Raffaele, vai prontamente atender e designar um grupo de trabalho para resolver aquele problema. Essa é a relação que precisa ser construída, né Guilherme? Com certeza. Todos os meios de comunicação e os canais estão à disposição para que a população solicite os serviços, peça. A Prefeitura, o Executivo sempre vai procurar atender a demanda da melhor forma possível. Pode nos mandar e-mail, pode entrar no novo site, que está muito bacana. Quem não acessou ainda, acessa lá. Ficou muito legal o novo site da Prefeitura Municipal de Itapes. E todos os canais de comunicação estão abertos para que a população nos procure. E a gente também tem essa relação de informação, porque a gente também não sabe de tudo, né? Mas através disso a gente vai buscar, como é o caso aqui da praça, e vai atrás para resolver e melhorar. Tudo isso para dar mais confiança, mais credibilidade, e principalmente elevar a autoestima aqui do Tapês, que usa a pracinha aqui Rui Barbosa, justamente para brincar e interagir com seus filhos, com as crianças, unindo cada vez mais a família Tapês. Programa Conexão volta amanhã, sempre, a partir do meio-dia. Programa Conexão volta amanhã, sempre, a partir do meio-dia. Legenda por Sônia Ruberti